Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que Deus abençoe você. É bom ter a sua companhia no dia de hoje. A sua sintonia, né? Pela rádio, TV ou então nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo. Quero acolher o nosso povo que também está aqui no nosso rincão. Sejam bem-vindos, vão rezar conosco nessa hora do amor vencerá. Que Deus abençoe a cada um. Também abençoe a nossa equipe que já está aqui trabalhando nessa sexta-feira. Bem-vindo também o nosso sapo que voltou de viagem, peregrinação. Deus abençoe, estava fazendo falta. Graças a Deus. É bom viajar, mas melhor é voltar. Tem a família, tem uns amigos, né? Maravilha. Chique, um abraço. Chegou de missão, né? Graças a Deus. Isso, isso aí. Cinco dias sem mala. Mas tudo na graça de Deus. Sim, tem que levar tudo na brincadeira, né? Tem que levar tudo na brincadeira, porque depois tudo se resolve. Eu nunca vi nada de Deus começar errado e terminar errado. Amém. Mas sempre termina tudo certinho. Também a nossa querida Juliana de Paula já está aqui para estar rezando conosco, cantando. Bem-vinda, Ju. Obrigado, Rogerinha. Deus abençoe, viu? Nosso querido Padre João, que já está aqui conosco também. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Rogerinha. Bom dia. Bem-vindo também. Bem-vindo a Lu, né? E também sapo e todos vocês que estão nos acompanhando. Nós já estamos nos unindo em oração e também querendo colocar aqui a sua intenção nessa barquinha de oração. Pode ser que você não tenha inscrito, o seu pedido não chegou aqui ainda, mas você pode fazer um gesto e falar, Senhor, eu quero colocar a minha intenção naquela barquinha para que as pessoas possam rezar por mim. Faça isso. Quero colocar algumas intenções que chegaram, claro, não dá para ler todas as intenções, mas algumas a gente já apresenta a Desiane, que está pedindo pela sua saúde, pela sua família, a Paula Ferreira, que está pedindo oração pelo nosso Brasil. Continuamos em oração pelo nosso Brasil, viu, Paula? E também pelo seu casamento, está completando nove anos de casada. Deus abençoe. A Gorete, que está pedindo oração pelo Ronaldo, que teve um AVC e está na UTI. Vamos colocar o Ronaldo em oração neste momento, todos aqueles também que se encontram nas UTIs pelo mundo afora. Quero colocar também a Rosiane, que está pedindo oração pela cunhada, Luciana Teodoro, a sogra Maria José e ela está fazendo aniversário. Que Deus abençoe. Vamos rezar. A Lúcia Santos está pedindo ao Senhor, vem Espírito Santo, está também pedindo um trabalho para o seu filho e a saúde também, para os filhos e para os netos. Nós vamos rezar com muito carinho. E quando nós rezamos para o Brasil, não é algo fora de nós, mas nós rezamos por todos os brasileiros. Porque são os brasileiros que são os donos do Brasil. Isso, padre. Então rezamos por todos os brasileiros e pedimos que a mudança tem que começar a partir de mim, a partir de cada um de nós. A começarmos a olhar as coisas e, sobretudo, pedir a luz de Deus para tomarmos a melhor decisão. Mas também rezamos por todas as autoridades constituídas, porque elas têm a responsabilidade de dar ao povo brasileiro toda a assistência e todo o cuidado. Também a Simone Carvalho, pede oração por Juscelene Santos Dias e também a Meirene Oliveira, ela pede oração pela família dela e pelo nosso querido Brasil. Pedindo misericórdia ao Senhor. Arlete Maria Souza, peço pela minha filha Ana Carolina para que consiga uma vaga na faculdade. E são tantos jovens que querem ir para a faculdade e lutam por uma vaga. Então rezamos por todos eles também, para que alcancem esse tempo de estudo e de preparação para melhor servir a comunidade. A Havaninha Oliveira, peço por mim e por meu trabalho e que Deus ajude a tomar as decisões que sejam melhor para mim. É um princípio de sabedoria, sim. Pedir a Deus a luz para tomar a melhor decisão. A decisão mais sábia. Que Deus te ajude e ajude a todos nós. Amém. Vamos rezar, sim, né, padre? E eu quero também agradecer e rezar também pelos sócios Canção Nova, mas agradecer pelos 76% alcançados, aliás, desculpa, 79%, eu olhei aqui, eu leio errado. 79% e eu já considero um grande milagre. Diante de tudo aquilo que vivemos nos últimos dias no nosso país, nós alcançamos 79% Quero que você aplauda o sócio Canção Nova, é isso? Aplauda mesmo. Os benfeitores, todos aqueles que trabalharam pela nossa campanha. O 79% já é um sinal de Deus, já é um milagre. Muito obrigado a você que ajudou, a você que contribuiu, que mesmo em meio a tudo aquilo que estamos vivendo, que estávamos passando também, muitos contribuíram, saíram de casa, deram um jeitinho, fizeram a sua contribuição online e assim nós chegamos aos 79%. Rezo já pela campanha do mês de junho que começa hoje. Faltou ali, não é, 21%, mas o que faltou, Deus com certeza vai colocar no lugar. Porque Deus não deixa faltar nada em nossas vidas. E eu acredito, Ele não vai deixar nada faltar na Canção Nova também, porque é uma obra de Deus. Ela é de Deus, estamos lutando aqui para sermos de Deus, somos missionários, lutando para sermos de Deus, mas a Canção Nova, não tenha dúvida, a Canção Nova é uma obra de Deus. Quem rege essa obra é Deus, é o milagre de Deus. E nós acreditamos que os 21 já estão no coração de Deus, Ele já está cuidando. Mas eu peço que você reze pela Canção Nova, reze pela campanha do mês de junho, e reze por todos os nossos sócios, agradecendo pelos 79% que nós alcançamos. Deus abençoe você, Deus lhe pague. Obrigado pela sua bondade, sócio Canção Nova, pela sua generosidade, e acima de tudo por você confiar que a Canção Nova é de Deus, continua sendo de Deus e sempre será dele. Vamos rezar, vamos cantar já entrando em clima de oração, pedindo ao Senhor que Ele venha nos abençoar no dia de hoje. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui o nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Ninguém vai roubar o lugar de Deus. Canta. Clamamos hoje aqui o nosso Deus para libertar e consagrar. Consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Habita, Senhor, em nossa casa. Canta. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa música, não é? Nosso coração já vai sendo preenchido da presença de Deus. Ela já nos leva a pedir. Vem, Senhor, habitar aqui no meu coração. Vem transformar o meu coração. Vem ficar comigo, Senhor. Graças a Deus. A palavra de hoje para nós está no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, seguintes. O Senhor vai nos falar que Ele é o dono do tempo. É dono do presente, é dono do passado e é dono do futuro. E que nós devemos colocar nas mãos dEle o tempo que nós temos. Quanto tempo você tem, hein, de vida? Eu não sei. Mas eu preciso colocar nas mãos do Senhor o tempo que eu tenho. E viver o tempo presente. Acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas. O livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, vai nos dizer. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tem o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de arrancar o que plantou. O tempo de matar, o tempo de curar. O tempo de destruir e o tempo de construir. O tempo de chorar e tem o tempo de rir. Tem o tempo de lamentar, mas também tem o tempo de dançar. O tempo de espalhar as pedras, mas o tempo também de ajuntá-las. O tempo de abraçar e o tempo de se afastar dos abraços. O tempo de procurar e o tempo de perder. O tempo de guardar e o tempo de jogar fora. O tempo de rasgar e o tempo de costurar. O tempo de calar, o tempo de falar. O tempo do amor, mas também o tempo do ódio. O tempo da guerra, mas o tempo da paz. Que proveito, diz Eclesiastes, tira o trabalhador do seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos humanos para que nelas se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas a seu tempo. Além disso, entregou o mundo ao coração deles. No entanto, o ser humano jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Compreendi então que nada de bom existe, senão alegrar-se e fazer o bem durante toda a nossa vida. Que lindo isso! Qual é o convite de Deus para nós? No tempo do hoje, do agora, nos alegrarmos e fazermos o bem. Se nós pudermos fazer agora o bem, nós devemos fazer. Porque a reflexão vai nos dizer que existe um tempo para cada coisa. E também que Deus, a seu tempo, vai fazer com que nós possamos perceber e enxergar que tudo o que Deus faz a seu tempo é bom. Mas aí você poderia pensar, Rogério, mas eu estou em prantos neste momento. Eu estou chorando. Estou vivendo uma situação difícil. Aí é que está o sentido da sua fé. Aí é que está o momento de você acreditar que Deus está acima de todas as coisas. E quem controla o tempo e os momentos é o Senhor. Tudo será considerado bom a seu tempo. Até mesmo a dor que nós vivemos, até mesmo as dificuldades, até mesmo o desespero, as lutas que nós travamos. A palavra de Deus vai nos dizer, né? Existe um tempo para cada coisa. Talvez o tempo que você esteja vivendo hoje é um tempo de você silenciar. Ficar quietinho no seu campo. Não se meter em confusão. Ficar quieto. Talvez seja o tempo de você chorar, prantear, derramar as suas lágrimas. É o tempo. Todas as pessoas compreendem a dor que você está passando. Principalmente quem está vivendo hoje a dor de uma saudade porque perdeu um ente querido. É o tempo do choro. Mas também na sua vida você já viveu o tempo do riso, da dança, da alegria. Você já viveu o tempo em que você plantou. O tempo que você teve que arrancar. O tempo que você abraçou e abraçou muito. Mas o tempo também que você teve que se afastar porque era necessário. Deus vai falar tudo será considerado bom ao seu tempo. E Ele é o Senhor do tempo. Pode ser que você diga hoje mas está demorando tanto para Deus resolver essa situação. Já faz tempo que eu estou pedindo para Deus. Mas vai acontecer o tempo de Deus na sua vida e Ele intervir nessa situação. E que bom que vai ser no tempo de Deus. Porque viver as coisas no tempo de Deus é o melhor. Vivemos as situações e esperamos o tempo de Deus é o melhor que nós fazemos. Quando Nossa Senhora nas bodas de Caná ela viu toda a aflição aliás, ela viu que ia faltar o vinho e ela percebeu primeiro naquela festa de casamento ela foi até Jesus e o que Jesus disse para ela? Mulher a minha hora ainda não chegou. Não foi isso que Jesus disse para Nossa Senhora? E o que foi que Nossa Senhora no coração no seu coração de mulher sábia disse fazei tudo o que Ele vos disser. Ela não foi dizer mas Jesus eles estão perecendo Jesus só tem que mudar essa hora então. Não a sabedoria dela ela disse fazei tudo o que Ele vos disser fazei tudo no tempo dEle não no meu. Se Ele achar que não é a hora vai faltar o vinho mas se Ele achar que é a hora e que o vinho está acabando e que é necessário conceder-lhes essa graça Ele vai realizar. tudo no tempo de Deus a pressa a impaciência somente adoecem a nossa alma. Quem vive pensando no que passou no tempo passado fica doente fica ou não fica? Fica com remorso fica imaginando ai se eu tivesse feito isso ai se tivesse acontecido de tal jeito ai o meu passado aconteceu isso não o passado é de Deus também quem fica preso ao tempo passado adoece e quem também fica pensando só no futuro também adoece não dorme fica preocupado com o que comer com o que vestir com o dinheiro que vai ter para pagar as contas também adoece ficar pensando no tempo futuro no tempo passado adoece o melhor é você entregar agora para Deus o tempo que você tem e viver aquilo que Deus deseja de você hoje o que é que Ele está pedindo de você hoje está pedindo trabalho que você trabalhe que você continue vivendo esse esforço que você está fazendo o tempo é de Deus meu filho entrega para Ele vamos começar a nossa oração hoje a partir dessa reflexão nos entregando a Deus faça o gesto estenda as suas mãos você que está aqui convido você a ficar em pé estamos em intercessão como nós aqui estamos em pé faça o gesto Jesus eu não sei quanto tempo eu tenho mas eu quero realizar a tua vontade neste momento eu entrego o meu coração Jesus eu entrego a minha mente eu entrego o meu físico eu entrego meus talentos os meus dons eu entrego Jesus toda a minha vida para que o Senhor realize no tempo presente agora a tua vontade eu quero viver os teus sonhos os teus projetos os teus mandamentos eu quero ser fiel a vós agora no agora eu quero ser fiel neste momento eu quero realizar a tua vontade Senhor por isso eu entrego cada segundo deste programa esses segundos que estão passando nas mãos do Senhor que ele realize agora no amor vencerá o que ele deseja e não aquilo que eu Rogério eu e os meus irmãos que estão aqui desejam mas que seja realizada no tempo de Deus o que ele deseja se ele deseja que nós rezemos nós estamos em oração estamos rezando e se ele deseja a nossa intercessão estamos aqui para interceder Senhor eu desejo realizar a tua vontade o tempo o tempo da minha vida pertence a Deus vai dizendo isso cada segundo cada minuto eu quero realizar a vontade de Deus eu não quero ficar só pensando no amanhã ou no passado eu quero realizar o bem hoje porque a palavra vem nos dizer o que importa é que durante o dia no momento presente eu faça o bem que eu realize bem todas as coisas e que eu faça bem aos outros o desejo de Deus é que você agora faça bem o que você está fazendo se você está rezando reze com fé reze para valer se você está trabalhando como meus irmãos estão aqui com as câmeras que eles façam e realizam bem o trabalho que Deus está pedindo a cada um deles se você está dirigindo dirija com cuidado se você está agora no seu trabalho às vezes até contra a sua vontade porque você não emendou um feriado não foi viajar por tantas situações mas faça bem o que você está fazendo agora não pense só no amanhã ou no passado pense no agora naquilo que Deus quer que você realize e eu peço ao Senhor que Ele vá moldando o nosso coração na vontade dEle na realização da vontade dEle se cada um de nós neste momento nos propusemos a realizar a vontade de Deus o mundo hoje no dia de hoje vai ser melhor as pessoas vão se compreender vão se amar vão ser educadas umas com as outras as pessoas serão convertidas no coração porque estarão realizando o que Deus deseja e eu quero Jesus realizar o que o Senhor deseja no hoje o Senhor do meu tempo é Jesus o Senhor da minha vida é o Senhor e eu estou pedindo ao Senhor que vá moldando o seu coração para que você respeite o tempo de Deus para que você não queira até mesmo brigar com Deus porque o tempo está difícil para você mas você vai perceber que ao seu tempo era necessário passar por essa dificuldade Deus provou você Deus moldou você Deus mudou o seu coração porque você foi dócil a Ele dai-me a graça Senhor de ser dócil a Ti dai-me a graça Senhor vá soltando a sua voz orando no Espírito deixando o Espírito Santo de Deus comandar a sua vida e o tempo que você tem se eu soubesse agora meu Deus daqui a 20 minutos eu não terei mais tempo para nada talvez eu não passe daqui a 20 minutos uma hora o que é que eu vou fazer com o tempo que está me restando hoje o que é que você vai fazer com esse tempo você vai gastar aí as vezes com uma coisa fútil você que pode fazer o bem para alguém hoje e você está dizendo eu não tenho tempo para a pessoa eu não tenho tempo para realizar essa obra de Deus a hoje eu não tenho tempo para servir a Deus a hoje eu não tenho tempo para me preocupar com os outros não vai dar tempo de eu fazer isso por você quem é o Senhor do seu tempo precisa ser Deus vem Senhor nos amolda vem transforma o nosso coração para que o Senhor seja o Senhor do tempo presente de nossas vidas Jesus está tocando o coração de uma mãe que dizia assim eu estou sem tempo para ficar em casa estou sem tempo para cuidar dos meus filhos porque eu tenho que trabalhar minha irmã se você precisa trabalhar se hoje é aquilo que traz o sustento para sua casa não se incomode com isso porque também os seus filhos estão sobre o olhar de Deus não é a quantidade de tempo que você dá a ele mas quando você está com ele dê qualidade de amor para com os seus filhos ame-os seja presente na vida deles Deus sabe que você precisa trabalhar Deus sabe que você precisa lutar pelo ganha-pão a cada dia mas Deus sabe também que quando você tem tempo você está com aqueles que você ama que o Senhor possa neste momento derramar sobre nós a sua graça vem Senhor molda o nosso coração molda Jesus segundo a tua vontade queremos viver o tempo presente na tua vontade Senhor vai soltando a sua voz vamos deixar Deus tocar em nós nesta oração vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração vamos deixar Deus colocar no nosso coração a sua vontade você que dizia eu estou sozinha neste tempo mas você nem imagina quanto tempo será pode ser que esse tempo se esgote daqui a alguns minutos e um telefone toque na sua casa e essa insegurança que você estava vivendo cesse não se desespere pelas coisas passageiras não se desespere porque ao mesmo tempo que você precisa hoje às vezes até chorar daqui a uma hora pode ser que você não esteja mais pode ser que o tempo de sofrimento e de espera termine hoje tudo depende de Deus estamos sobre o olhar de Deus a espera faz parte da nossa vida a espera é a confiança que Deus vai depositando em nós somos apressados demais somos hoje uma geração que quer uma resposta agora e por isso às vezes apressamos algo que não era para ser apressar um casamento para que você vai ter a vida inteira ao lado dessa pessoa não tenha medo apressar isso ou aquilo não diga eu quero fazer a vontade de Deus no tempo de Deus o tempo de Deus é melhor a vontade de Deus é melhor para a sua vida vem Jesus vem tocar em nós para que sejamos dóceis dá-me a a graça da docilidade Senhor dá-me a sabedoria a sabedoria de administrar bem o tempo Senhor dá-me essa sabedoria Senhor eu peço a Deus sabedoria para administrar o tempo porque muitos já estão ocupados e outros não estão fazendo nada e dá um desespero e acaba não fazendo nada literalmente e a sabedoria é usarmos o tempo que nós temos para fazer algo bom para produzirmos algo bom se eu quero uma fruta é preciso que eu plante a semente dela e espere ela crescer até dar a fruta e a vida não é no imediato a vida é no tempo certo de cada coisa então enquanto você tem tempo para fazer as coisas faça e o texto diz faça o bem faça sempre o bem então comece pela sua casa faça uma limpeza na sua casa no seu quintal no seu armário se você não tem trabalho ocupe-se de alguma coisa faça algo produtivo que depois venha em benefício de você mesmo até mesmo fazer uma horta é necessário para que não falte alimento mas ocupe o seu tempo não perca tempo preocupado com o que fazer faça alguma coisa boa agora e para isso pedimos a Deus sabedoria Senhor sabedoria para nós administrarmos bem o tempo de aqueles que estão no tempo da enfermidade que estão no tempo do trabalho duro ou no tempo seja lá o que for aproveite bem ele viva-o com confiança sobretudo confiança em Deus porque ele vai te dar a sabedoria e a inteligência para a superação dessa dificuldade a enfermidade também nos exige paciência por isso que estamos chamados de paciente enquanto estamos enfermos porque aguardamos a cura e nesse tempo de paciência aguardando a cura confia no Senhor dá bons conselhos diga boas palavras confia em Deus confia a sua vida a Ele confia de todo o coração reforce a sua fé acredite no que Deus falou e tome posse do que Ele falou e diz o Senhor me falou isto o Senhor diz isso na sua palavra eu vou confiar em Ti Senhor por isso confia nele entregue-se a Ele agora entregue a sua enfermidade entregue o seu cansaço entregue o momento presente da sua vida nas mãos dEle e o seu passado só há uma maneira de resolver o seu passado e Deus é o único que é o Senhor do passado do presente e do futuro é entregar na mão dEle e dar o perdão a quem precisa ser perdoado se perdoar se perdoar se você errou também e colocar tudo na mão de Deus e a partir de agora a partir desse momento que é o tempo que o Senhor está dando para você agora comece tudo novo desligue-se do passado desligue-se do passado faça as pazes com Ele resolva as questões que estão pendentes perdoando conversando se perdoando e pedindo perdão a Deus Deus é fiel quem se confia nele não será enganado quem se confia nele não será decepcionado por isso o tempo que o Senhor está dando agora esse momento em que nós estamos rezando é o tempo da graça da sua vida abra sua boca reze também reze também se põe na brecha da oração que está sendo oferecida agora não perca tempo não duvide mas se lance agora confiante junto conosco junto com todo o Brasil que ora nesse momento coloca-se na brecha da oração agora e coloque nas mãos do Senhor a sua vida o seu tempo agora que é o tempo de graça é tempo de oração é tempo de estarmos na presença do Senhor pois o Senhor é fiel e Ele cumprirá tudo o que diz obrigado Senhor eu sinto muito forte no meu coração eu confirmo essa palavra que o padre trouxe agora no final é tempo de oração a Rogerinha trouxe essa palavra tão forte pra nós hoje e que pra nós muitas vezes é tão difícil porque o nosso tempo é o crônus é o do relógio e o tempo de Deus chama-se cairós tempo da graça e esse tempo da graça o Senhor hoje o Senhor está nos convidando a abraçar esse tempo de oração nas nossas vidas temos que rezar constantemente orar e vigiar e o Senhor nos pede na sua palavra mas diante de tudo aquilo que você está vivendo tudo aquilo que nós estamos vivendo é tempo de oração então peçamos a graça de Deus o Espírito Santo pra que ele nos auxilie agora abra sua mão como alguém que deseja clamar como alguém que deseja suplicar ergue os seus braços e peçamos mesmo essa graça esse Espírito porque eu e você nós não estamos sozinhos e pra fazer a vontade de Deus para estar no centro da vontade de Deus pra viver o tempo que Deus deseja que nós vivamos até mesmo nas dificuldades que são os tempos mais difíceis pra nós humanos é as lutas são as lutas as dificuldades que nós travamos especialmente aqueles que estão à espera há muito tempo de uma graça de uma benção de uma cura aqueles que estão cansados até mesmo de esperar de estar nessa condição de necessitado peçamos agora a graça do Espírito Santo que o Espírito Santo venha nos auxiliar diga vem Espírito Santo de Deus sobre o meu coração sobre os meus pensamentos as minhas ideias as dificuldades que eu tenho até mesmo de aceitar a vontade de Deus retira de mim Espírito Santo esse peso essa inconformidade de viver o que eu preciso viver hoje vem Espírito sozinho sozinho eu não quero viver eu não posso viver muitos estão isolados se sentindo a si mesmo sozinhos solitários diante do tempo que está se vivendo você não está sozinho você tem a graça de Deus por isso clame cantando essa canção erguendo o seu braço vem Espírito vem Espírito sozinho sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver mais uma vez vem Espírito vem Espírito vem Espírito sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver mais uma vez eu quero amar eu quero ser eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver quando nós estávamos rezando Jesus me mostrava alguém que tinha vontade hoje de quebrar o seu computador porque você estava trabalhando e de repente você perdeu tudo e você tinha vontade de bater de quebrar dizer o tempo foi perdido não foi não você pode recomeçar fazendo melhor ainda porque o tempo é de Deus e talvez aquilo que estava sendo tão difícil para você fazendo de novo vai se tornar mais fácil você vai aprender até muito mais até mesmo diante daquilo que estamos vivendo hoje da realidade do nosso país muitas pessoas estão dizendo nós perdemos tempo né ficamos aí parados perdemos tempo coisas foram jogadas fora agora nós temos que correr atrás do tempo para a gente compensar tudo que foi pedido não o Senhor é o Deus do tempo e nós vamos colocar as perdas que sofremos que muitas pessoas sofreram no coração de Deus porque Ele é o Senhor da providência e a providência não é aquilo que a gente tem em mão somente mas é o Senhor que rege todas as situações ai eu perdi tempo eu perdi coisas eu vi perda agora eu vou ter que trabalhar mais para ganhar mais para recompensar o que eu perdi não coloque o seu tempo o seu rendimento no coração de Deus se Ele achar que Ele precisa repor na sua vida Ele vai repor mas se Ele achar que você não precisa não vai precisar então você já está vivendo na graça de Deus o tempo é de Deus você que rezava na oração e dizia eu perdi tempo tentando de novo eu me esforcei nesse relacionamento nesse casamento eu perdi tempo confiando na pessoa não a palavra de Deus está dizendo para você quando você faz o bem não é tempo perdido nunca quando fazemos o bem o tempo nunca será perdido nunca porque está sendo lá somado na vida eterna se você vai perder o tempo hoje entre aspas cuidando de alguém esse tempo não é perdido esse tempo de hospital não está sendo perdido na sua vinda esse tempo está sendo somado na sua vida eterna no tesouro no céu que você está guardando o tempo não é perdido para você que está hoje fazendo o bem até mesmo saindo do seu trabalho gastando o que você não pode gastar para ajudar alguém perdendo tempo com essa pessoa não ele vai ser rendido muito mais ainda o rendimento dele vai ser muito maior se você achou que nesses dias você perdeu alguma coisa agora e você está preocupado está até preocupado demais como eu dizia com o futuro você está enganado faça o bem se você pode nesses dias faça o bem e você não perderá nada tem até muitas pessoas a gente tem ouvido isso estão pagando mais caro pelos alimentos é ou não é não é isso pagando caro às vezes as pessoas estão subindo os preços de uma maneira até errada não faça isso porque você é de Deus o que você perdeu Deus vai restituir para você se você acreditar que é o tempo de você fazer o bem aos outros que é o tempo de você não retribuir com raiva com ressentimento com rancor porque você sofreu perdas é o tempo de você fazer o bem a quem você pode fazer e o rendimento de Deus é maior é maior é maior Deus faz render gente na nossa vida nós não acreditamos na previdência nós acreditamos na providência e quem rege a providência é Deus coloque a sua vida sobre a providência de Deus levante os seus braços e diga a minha vida a partir de hoje está está e vai ser regida pela providência e não pela previdência meu tempo é o tempo de Deus meu trabalho eu ofereço a Deus a minha vida eu ofereço a Deus tudo que eu tenho é de Deus se o Senhor quiser que eu reparta com alguém Ele vai me mostrar porque a minha vida é regida por Deus o Senhor toque no nosso coração para que a gente faça a vontade dele pela ação do Espírito eu quero pedir a você que ergue os seus braços e vá intercedendo pelo nosso povo está aí desconfiado né medroso ainda vamos rezar nós continuamos em oração pelo nosso país pelo tempo que o nosso país está passando como a Juliana trazia é o tempo da gente rezar é o tempo dos cristãos se unirem em oração não é tempo de guerra não é tempo de disseminar ódio não é tempo de separação é tempo de oração é tempo de confiar e nós queremos Jesus rezar por todos nós e pelo nosso país pelo nosso povo para que o nosso povo volte a confiar na providência divina nós colocamos sobre a ação de Deus o nosso país para que a providência divina haja principalmente na vida daqueles que estão mais necessitados que a providência remarque a sua cirurgia que a providência de Deus possa também vir ao encontro das suas necessidades eu quero que a minha vida seja regida pela providência no tempo de Deus no tempo que Ele quiser vem Senhor abençoa-nos hoje nós suplicamos Senhor vem sobre nós vem abençoar Senhor aquele que se sente sufocado no dia de hoje sufocado pelo medo medo do dia de amanhã te peço Senhor por todo o sentimento de ansiedade toda ansiedade parece que o coração vai sair pela boca de tanta ansiedade o que é que vai ser de mim o que é que vai acontecer o que pode acontecer comigo eu não tenho tempo pra ficar aqui quando a Rogerinha trazia também pessoas que estão cuidando de pessoas no hospital me via muito forte uma filha você ainda é jovem e é o que dizem pra você você tem tanto ainda o que viver mas faz muito tempo que você está com a sua mãe cuidando dela da enfermidade dela e a princípio você esperava que essa enfermidade fosse se curar com mais rapidez mas o tempo está se passando e você está muito angustiada muito porque você diz eu tenho muito o que viver você não tem nem coragem de falar isso pra ela mas você tem dito eu tenho perdido tanto tempo tantas coisas eu podia estar fazendo estudando trabalhando você está tocando profundamente o seu coração agora você está trazendo uma paz profunda entregue agora a sua vida nas mãos dele coloque agora a sua vida nas mãos do senhor coloquemos a nossa vida debaixo da mão poderosa do senhor nos refugiemos nele é nele que nós encontramos refúgio e na palavra o salmo o senhor diz que ele está conosco a todo momento até mesmo no momento de desgraça de dificuldade o salmista diz o senhor está conosco em todos os momentos coloquemos a nossa confiança nele e nessa confiança nós rezamos por cada um que estava se sentindo perdido por cada um que está se sentindo agora atrapalhado diante dos fatos que estão acontecendo no seu dia a dia nesse Brasil nós queremos te entregar senhor nós queremos colocar em tuas mãos cada filho cada filha senhor que nessa hora está sofrendo que nessa hora está amedrontado está desesperançoso retira senhor desse coração toda desesperança nós clamamos senhor retira dos nossos corações essa falta de esperança e toda falta de fé também tudo aquilo que levou você ao desespero nós pedimos a Deus que seja o seu consolador não há tempo perdido para Deus Deus pode recuperar todas as coisas no escalo no olhar dele não há tempo perdido tudo é considerado bom a seu tempo diz o senhor o senhor estava tocando no coração de uma mãe que estava dizendo assim eu queria não ter perdido tanto tempo nesse casamento não foi tempo perdido olha para a sua vida não foi acredite Deus Deus está no controle de todas as coisas e pode ter passado muito tempo mas o seu casamento ainda não morreu porque existe o tempo de abraçar existe o tempo de apartar mas o tempo de abraçar e o tempo de abraçar vai voltar para você pode ter certeza disso tenha confiança mas o tempo de chorar também chega viu e tem dia que a gente tem que chorar e chorar faz bem também e o dia de choro ele pode até durar mais que uma noite mas o dia de alegria volta pode ser que você esteja no cadinho da humilhação mas ele vai passar porque para Deus existe um tempo para cada coisa vamos rezar por todos esses pedidos de oração que aqui estão pedindo que que o tempo de Deus aconteça na vida dessas pessoas que a hora da graça de Deus que o Kairos aconteça que o milagre aconteça que a cura aconteça que a cirurgia aconteça que o trabalho também apareça que o tempo do trabalho apareça que o tempo também da reconciliação aconteça que o tempo da cura se manifeste para essa pessoa que aqui está e as outras que estão nos acompanhando pelo sistema canção nova de comunicação que o tempo da cirurgia aconteça que o tempo também da reconciliação na sua casa aconteça que o tempo da restituição dos seus bens de você ganhar essa causa na justiça que aconteça nós te pedimos isso Jesus que o Senhor abençoe os nossos irmãos que aqui estão os que estão colocando a sua intenção agora pela internet pelas redes sociais que estão enviando um e-mail para a canção nova ou que simplesmente estão rezando por nós conosco neste momento que o tempo de Deus possa acontecer na sua vida que o milagre possa se manifestar fazer tudo que ele vos disser como Nossa Senhora então Jesus faça a tua vontade mas que aconteça a tua graça na vida dessa pessoa que a conversão do seu filho chegue que a libertação do seu filho nas drogas que seja o tempo dele ser libertado que seja o tempo de acontecer hoje o milagre que você está tanto esperando por isso nós rezamos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal rezando a Nossa Senhora ela que disse fazei tudo o que ele vos disser que no tempo de Deus Maria também interceda por nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém tudo será considerado bom a seu tempo e o nosso tempo é de Deus o seu tempo é de Deus Ju? é né? cada minuto precisa ser é a minha busca constante né? de que meu tempo seja totalmente do Senhor é o tempo da canção nova né? por isso que nós estamos aqui todos os dias 24 horas né? evangelizando levando um povo ao coração de Deus porque essa é a vontade de Deus para a canção nova e eu gostaria de fazer um convite a você para nos para se unir a nós nesse tempo tempo de evangelizar tempo de conduzir um povo ao coração de Deus e preparar um povo bem disposto para a segunda vida de Jesus e como é que eu posso fazer Juliana para me aproximar de vocês para estar junto junto aí com vocês nesse tempo se associando se tornando um evangelizador junto conosco levando a palavra de Deus a gente é a sua boca muitas vezes conduzindo a palavra de Deus mas você pode se unir a nós nessa companhia de pesca acessando o clube.cancionova.com e também entrando em contato conosco aqui no 0 operadora 12 3186 2600 dessa forma você se associa você pode se associar se tornando um sócio evangelizador pelo débito automático também pelo boleto se você assim quiser e dessa forma nós nos unimos desse tempo maravilhoso de evangelização para atrair tanta gente para Deus tanta gente que precisa escutar essa palavra que você ouviu agora e eu quero também dizer para você que através dos nossos produtos de evangelização você também pode nos ajudar a evangelizar a levar a palavra de Deus a tantas pessoas adquirindo os nossos produtos hoje eu quero apresentar a você o DVD do padre Marcelo Rossi Imaculada esse CD tem uma música linda que a gente tem cantado por esse Brasil inteiro acaso não sabeis eu sou da Imaculada só quem já foi órfão sabe o valor de um amor de mãe então é uma canção linda que tem nesse DVD do padre Marcelo Rossi quero apresentar também um livro da Rogerinha Moreira essa aqui que está apresentando chique Rogerinha Moreira né Mulheres Curadas né transformando a dor em vitória e também Rogerinha tem esse CD oracional fala um pouquinho pra nós nós estamos lançando nesse mês de junho mês do Sagrado Coração de Jesus esse CD do Sagrado Coração de Jesus oracional tem canções maravilhosas e orações também todo mundo é apaixonado pelo coração de Jesus quem não é devoto do coração de Jesus nesse nosso Brasil uma devoção que a nossa tradição traz de tantos anos então vale a pena você coloca lá no seu carro no seu computador e reza com o coração de Jesus nesse mês que é consagrado ao coração de Jesus está ali e o CD da Juliana de Paula também né que você já pode adquirir pelo nosso loja.cansaonova.com que está lindo já falei aqui que ele fica lá no meu carro né pra gente poder estar escutando e faz a gente rezar também vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa manhã que abençoe ainda os nossos pedidos de oração vou pedir ao Padre João que faça isso com muito carinho pedindo ao Senhor que abençoe a todo o nosso país nesse dia o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria desça sobre todos vós sobre a sua casa sobre a sua família sobre o seu trabalho no tempo de Deus a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 E dia 5 eu estarei no Mutondo lá em São Gonçalo na Paróquia Sagrada Coração de Jesus terça-feira à noite para uma noite oracional então espero por você a partir das 19 horas no Mutondo lá em São Gonçalo na Paróquia Sagrada Coração de Jesus Amém 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 Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play